O Paraná TV mostra agora uma situação absurda no conjunto João Paulino, na zona norte da cidade. Ali estão sendo construídas as primeiras casas com o dinheiro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Mas acreditem, algumas já estão com problemas antes mesmo de ficarem prontas. As obras já estão em fase final e os operários trabalham na instalação dos forros. São 15 casas destinadas à habitação popular que ficam no conjunto João Paulino e Maringá. Mas antes de serem entregues, algumas já apresentam rachaduras do lado de dentro, tanto no chão quanto nas paredes. A explicação pode estar do lado de fora. O terreno em volta da casa afundou cerca de meio metro e ninguém está trabalhando no conserto. Mas o problema mais grave está nos fundos das moradias. O terreno tem dois níveis e parte das casas foi construída em cima de um barranco de 7 metros. As casas que foram construídas nessa parte mais alta do conjunto estão a pouquíssimos metros deste barranco de terra, que até agora, pelo menos, não tem nenhum tipo de proteção de concreto ou de cimento que seja. Com isso, as chuvas estão levando embora a terra e ameaçam toda a estrutura das casas. Olha a situação dessa aqui. A impressão que se tem é de que em pouco tempo ela pode desabar. Esta outra moradia está ainda mais à beira do barranco e a proteção improvisada de tábua já começou a cair. No local, não encontramos nenhum responsável pelas obras que estão sendo construídas com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E, por enquanto, não há previsão de quando as moradias serão entregues. A Prefeitura de Maringá informou que as obras estão sendo feitas pela construtora Provectum. Nós conversamos com o dono da construtora e olha só o que ele nos explicou. A empresa foi contratada apenas para erguer as casas e está cumprindo o contrato. Sobre a estrutura da obra, ele disse que a responsabilidade em fazer um muro de arrimo para conter possíveis desmoronamentos é da Prefeitura e não da construtora. Em relação a isso, a Prefeitura de Maringá disse que ainda vai fazer uma licitação para executar essa parte da obra.